Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Luiz Máximo. Hoje, dia 16 de maio de 2022. Estou aqui na linha do trem, depois da estação de Suruí. Ali na frente está a estação. E queria relatar para vocês que viver em Magé não é para fraco, não. A prefeitura veio aqui com seus funcionários, tampando buraco. E os funcionários tiveram a capacidade de asfaltar o trilho. Ou seja, o trem chegou aqui e não pôde passar, porque a prefeitura asfaltou o trilho. Eles tiveram que voltar aqui, quebrar o asfalto, conforme vocês podem ver. O asfalto que foi quebrado, tirado de cima da linha do trem. Foi quebrado para que a máquina pudesse passar. Só em Magé que acontece esse tipo de coisa. Aqui, o asfalto quebrado, para a máquina poder passar. Senão a máquina não poderia seguir viagem. E em Magé acontece cada coisa estranha. Prefeitura asfalta a linha do trem, para o trem não poder passar. E agora ficou pior do que estava antigamente, que ficou uns buracos. A justiça federal dá sentença e dá liminar em cima de processo extinto. Essas coisas só acontecem Magé. Contando, se eu não estivesse aqui filmando e gravando, eu não acreditaria. Seria cômico se não fosse trágico nós estarmos vivenciando essa situação no município de Magé. Uma boa tarde a todos.